Que abriu é o mês de conscientização sobre o autismo. E apesar de se falar muito no assunto, o transtorno que atinge aí, segundo a expectativa, 2 milhões de brasileiros, é ainda cercado de muito preconceito. E esse é mais um dos obstáculos que a família, né, de quem é diagnosticado, precisa enfrentar. Olha só na reportagem especial. Alessandra tem dois filhos com autismo, mas em níveis diferentes. O Pedro, de 18 anos, tem o grau 3, considerado elevado. Já o Daniel, de 12 anos, é o grau 1. A mãe descobriu a condição nos primeiros anos de vida dos meninos. E foi um grande desafio lidar com algo que até então era desconhecido para ela. Ele tinha as características do autista. Andava na ponta dos pés, ele virava os carrinhos todos de cabeça para baixo, só mexia com a rodinha. Ele não sociabilizava com a gente. Quando ele foi para a escolinha, ali a coisa ficou bem visível, né, porque ele se isolava, ele não sociabilizava com as outras crianças, né, ele só queria ficar mexendo no cabelo da professora, no cantinho da sala. E daí a professora me chamou. Ó mãe, não tá certo? Os anos passaram, mas as dificuldades não. O caso do Pedro é o mais delicado, porque ao completar 18 anos, ele perdeu o acompanhamento de saúde em entidades, referência, quando o assunto é autismo. E além da falta de acesso a serviços básicos, a família também precisa lidar com o preconceito da sociedade. Foi encaminhado para o psiquiatra, fez a primeira consulta com o psiquiatra, e eu falei, doutor, agora a gente vai dar continuidade, então, né, porque esse é o momento que ele mais precisa. Hormônios a mil, é uma mudança corporal, enfim, ele tá mudando, ele precisa de um acompanhamento agora. E daí ele falou, ó mãe, não fazemos acompanhamento. Se acontecer alguma coisa, se o filho surtar, se ele precisar, se você achar que precisa trocar medicamento, daí você vai lá no posto de saúde e marca a consulta com o psiquiatra. Mas nós não fazemos acompanhamento. Tiago passa pela mesma situação. O servidor público perdeu a mulher há um ano, e hoje, com a ajuda de familiares, cuida dos dois filhos adolescentes. O Samuel e o Natan, ambos de 13 anos. O Natan tem autismo de grau 3 e precisa de cuidados especiais. É super difícil, assim, primeiro receber a notícia que a tua criança, ela não é normal. Ela tem uma necessidade especial. O que a gente chama é como se fosse um luto, né? E a gente fica assim, e agora? O que vai ser feito? E no início é muito difícil porque a gente não sabe o que fazer. E lá naquela época, não tinha como hoje o grupo de WhatsApp, que nem o Joinville te acolhe, não tinha. Então a gente ficava correndo aqui e lá. Os profissionais começavam a dar um norte, mas é muito difícil. É um choque tremendo para a família. E às vezes as pessoas ao redor não entendem. Foi bem doloroso, complicado, assim. A descoberta do autismo veio cedo, logo na infância. E os desafios de lidar com essa condição também. As crianças, graças a Deus, elas se relacionam bem, né? O Samuel me ajuda bastante. Mas tem essas dificuldades. Assim, o Natan, ele precisa de um suporte total. Ele vai tomar banho, ele precisa de um suporte, né? Ele vai ao banheiro para higienizar, precisa de um suporte, né? Precisa estar atento à hora que ele vai dormir. Então, é a hora que ele vai comer, né? Ele, graças a Deus, ele consegue se alimentar, assim, levar comida na boca. Mas, por exemplo, o prato dele tem que ser preparado por nós. Então, tem essas dificuldades no dia a dia e isso é a nossa rotina. Dados mais recentes estimam que no Brasil, 2 milhões de pessoas têm autismo. De acordo com essa psicóloga especialista no assunto, o número de pessoas autistas aumentou consideravelmente por conta do avanço da ciência, que busca estudar e entender esse transtorno. Pessoas autistas têm um jeito de ser diferente das outras, do que a gente chama de pessoas típicas, né? Então, existem as pessoas típicas e as pessoas que se desenvolvem de maneira atípica. O autismo está nesse grupo de pessoas que se desenvolvem de uma maneira diferente. Não é uma doença. Na perspectiva médica, na linguagem médica, a gente vai classificar como um transtorno do neurodesenvolvimento. Aqui na psicologia, nas interações sociais com as pessoas, a gente vai dizer que elas são um jeito diferente de ser. E no que elas são diferentes? Elas são diferentes principalmente na forma como elas vão desenvolver as habilidades de comunicação, na forma como elas conseguem e sabem desenvolver as habilidades de interação social. E elas são diferentes também na forma como o cérebro delas vai processar as informações do ambiente. Por não ser uma doença e sim uma condição, a pessoa autista precisa de acompanhamento de profissionais. Um tratamento que pode durar até a vida toda, em alguns casos. Na infância, normalmente a gente vai precisar de uma equipe multiprofissional para fazer o acompanhamento multidisciplinar e intensivo, preferencialmente na primeira infância. Quando vai mudando de fases, no ciclo vital, passa para a segunda infância, adolescência, idade adulta, provavelmente os tipos de intervenção e de apoios também vão sendo alterados. Então, por exemplo, fisioterapia pode ser muito importante na infância, mas talvez não tão necessária para alguns casos em idades posteriores. Psicopedagogia na fase escolar é essencial, na idade adulta talvez não tanto. Ao falar da condição dos filhos, Alessandra se emociona e suplica. Eu quero que ele seja um rapaz independente, que ele vá trabalhar. E para isso eu preciso de uma instituição que faça isso para mim, porque eu não consigo. Então, olha, vamos montar uma instituição aqui, vamos pegar esses adolescentes, vamos botá-los no mercado de trabalho. A gente tem tantas empresas em Joinville, tantas vagas de PCD. Só precisa capacitar. É isso, gente. É fazer a capacitação. Olha, tem que apertar esse botão aqui, tem que virar essa placa aqui. Eles conseguem. Meu filho é capaz, sabe? Ele é muito capaz. Eu só preciso que as pessoas, que o poder público realmente tenham esse olhar também, sabe? Poxa, vamos pegar esses jovens, vamos capacitá-los. Eles não têm que ficar dependentes de governo, de BPC. Eles podem trabalhar, sabe? Ter uma independência real. Então, assim, se eu tenho algo para dizer, políticas públicas para ontem. Não é para cinco anos, não é para dez anos. É para ontem. Tiago também aproveita para dar um recado importante. Então, eu entendo, sim, que o poder público deve dar um suporte maior para nós, no sentido de tratamentos com psicólogo, terapia ocupacional, enfim, tratamentos alternativos. Assim, por exemplo, o esporte faz muito bem para eles. Sim, alternativos de esporte, natação, música. Eu entendo que pode colaborar muito nesse sentido para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e para que, no futuro, elas tenham mais independência. Talvez você não entenda daquela situação que a pessoa está passando, que aquela família está passando. Mas se coloque no lugar, procure ajudar, procure não julgar. Muita gente acaba julgando isso, acaba ferindo uma pessoa que talvez já esteja ferida. Falar sobre o autismo é uma responsabilidade de todos nós. É a maneira mais simples de diminuir as barreiras, acabar com o preconceito e garantir a inclusão social. Ouça os autistas, conheça pessoas autistas, entenda o que eles pensam, ouça. E mesmo os autistas que não falam, preste atenção do que eles estão precisando, o que eles estão querendo nos comunicar, porque é isso que a gente precisa. Oferecer suporte para as necessidades deles, reconhecer o nosso lugar de privilégio, porque quem não tem deficiência recebe uma sociedade toda prontinha. E quem tem uma deficiência, quem tem uma condição atípica de desenvolvimento, tem que ficar se adaptando o tempo todo. É um consumo enorme de energia, uma sobrecarga muito grande para sempre estar dando conta de uma sociedade que veio pronta para outro tipo de pessoa e não para ele. E como, né? Há muitos anos, pessoas com deficiência ficavam o quê? Escondidas, em casa, guardadas. Era isso mesmo que acontecia. Só que os estudos, pesquisas, qualificações e conquistas começaram a abrir as portas e mostrar que estamos aqui, somos seres humanos, só queremos fazer parte dessa sociedade. E de lá para cá, o debate acontece. O que a gente ouviu no Choro da Mãe é o que realmente é o fato. É para hoje, para ontem. É uma dedicação de mães, pais, que dedicam horas. Às vezes precisam largar o trabalho, porque é uma rotina para levar para tantos profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonodiólogos, tudo isso. E o quanto antes iniciar, melhor ainda. É uma dedicação de professores que, ao se deparar com um aluno, qual é o grau de autismo desse aluno que está aqui na minha sala de aula? Professores que colocam a inclusão em prática, muito além do que estar aquele aluno sentado na sala de aula, mas de entender o que é aquele aluno, de poder, junto com a direção da escola, transformar o ambiente melhor para ele. E é possível. As boas experiências vêm sendo demonstradas que, sim, é possível. Todos nós somos seres únicos, todos nós temos jeitos diferentes de ser, de pensar, de agir, até na cor do cabelo e por aí vai, né? Então, temos que fazer parte dessa sociedade cada vez mais unida. Inclusive, esse ano, o tema é mais informação e menos preconceito. Uma reportagem como essa ajuda e muito, não é?